Ó, gente, agora vou fazer nessa peça aqui, como eu falei pra vocês, aqui tem ferrugem, aí eu vou colocar o primer, tá? Vou colocar o primer. Depois eu vou lixar tudinho, tá? Aí depois eu vou vir com o primer pra tapar essas deficiências aqui, pra depois ficar bem uniforme a pintura. Aqui, ó, tá a capaí, mas eu tô esperando pra ela ver se ela realmente vai querer pintar de tinta metálica, dourada. Então, assim, é gosto, é gosto, né, gente? Eu não posso interferir. E ela já tem um projeto na cabeça dela, e aqui vai ser invernizado, eu só tô dando um tempo pra ela ver a peça antes de eu fazer qualquer coisa, né? Então, eu prefiro que a pessoa analise bem se é aquilo mesmo que ela quer. Porque essas coisas é uma coisa bem pessoal, pra vocês terem uma ideia, ó. Isso aqui, ela é pesaderme, essa peça aqui, ó. Ó, é de um cartiçal. Ó, tá vendo? Ó, eu tô limpando ela aqui todinha aqui, ó. Pra você ver que é tudo peça antiga. Ó, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Então, ela é uma peça pesada, igual esse cartiçal aqui, ó. Isso aqui, ó. Nossa, muito pesado. Olha, isso aqui é um cartiçal bastante pesado. Então, tem algumas coisas aqui, ó. Tem que consertar aqui. Aqui, ó. Então, é uma coisa assim, que você tem que fazer um trabalho bem delicado. Aí, requer tempo, requer paciência e requer dom também, pra você fazer a peça, né, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou tirar só o som da máquina, pra vocês verem como é que eu vou lixar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Olha, gente, foi passar aqui, ó, foi lixado tudinho, tirou todo o ferrugem, passei o produto antiferrugem, agora eu vou passar o prime, tá? Passar o prime nele todinho aqui, pra conservar a peça. E pra peça ficar mais lisinha, tá, gente? Aí depois eu dou uma lixada, e aí eu vou, parto pra pintura, tá? Aqui, ela vai harmonizar aonde que o ferrugem comeu. O prime tem que passar, tá, gente? Ó, o processo é esse. Vai passar o prime todinho, espera secar, aí depois você vem com a lixa bem fininha, dá uma lixada, aí você parte pra pintura. Aí quando chegar na pintura, pro vídeo não ficar longo, aí eu vou mostrando pra vocês o passo a passo. Olha, gente, agora já balancei e vou mostrar pra vocês, ó. Ela que ia escutar assim, tá, gente? Vai ficar uma peça muito bonita, ó. Tá vendo aqui, gente? Ó. Agora aqui, vou deixar secar, aí depois vou tirar e vou fazer o verniz. Olha, gente, aqui já tá, tá vendo? Tá? Agora, aqui agora eu vou envernizar a madeira. Esse aqui também, a parte inferior que eu passei o prime, tudo que eu já mostrei pra vocês, já tá pintado. Agora, só falta depois esperar secar pra virar e fazer em cima dele, tá bom? Então, eu vou mostrando pra vocês, aos poucos, como é que tá ficando. E aqui, eu achei muito legal como é que ficou assim também, ó. Depois vocês me falam, pra vocês verem como é que realça a peça, gente. É o que eu falo. É tudo questão de... Como é que eu falo pra vocês... Fazer o certo, né? O serviço certo. Ó, gente, agora eu vou pintar ele aqui, ó. Ó, gente, agora eu vou pintar ele aqui. Ó, gente, agora eu vou pintar ele aqui. Tá vendo, gente? Deixa eu ver aqui. Ó. Dá pra eu pintar, ó. Ó. Aí, tá vendo? Aí, ficou uma peça bem bonita. E agora, depois eu vou fazer essa peça, vou envernizar e vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Aqui, já dei três demônios de verniz, tá vendo? Tá vendo? Ainda não pegou o brilho. Por quê? Porque aqui eu lixei e a madeira ficou virgem. Então, como o tempo também tá frio, ó, mas vai ficar muito bom, tá vendo? Já, já é uma outra, olha. Aí, eu vou dar... Agora aqui também, esse aqui tá secando, ó. Ó. E ficou bem diferente daquele, né, gente? Aí, eu vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês. Eu posso botar, ó. Passarinho. Vamos, cadê outra coisa que eu posso colocar aqui? Né? Tem gente que gosta. Olha. Podemos colocar aqui. Mas isso aqui, ela vai fazer pra colocar... É, ó, colocar pedrinha. Tá vendo como dá? Fica bem bonitinho, tá vendo? Olha. Ficou bem legal, né? Então, é isso, gente. Que foi feita a restauração. Vocês viram como é que eu peguei isso aqui, né? Lixei. Depois, passei uma proteção pra ferrugem. E depois, coloquei o prime. E agora, esperei secar e fiz a tinta. Aí, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Fique com Deus. Se vocês puderem gostarem, vocês deixem o like de vocês, tá? E quem não é inscrito do canal, eu vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem. Beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.